Como Nastya! Vamos criar nossas próprias histórias! Era uma vez... Havia uma garota chamada Nastya. Ela estudava bastante, cuidava dos animais, lia muitos livros interessantes. Ela ajudava a limpar a casa e arrumar seu quarto. Nastya sempre se comportava bem e ela não gostava de doces. Hã? O quê? Não, obrigada! O quê? Não, 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 não! É minha vez de escrever! Ok! Era uma vez... Tinha... Uma garota que tinha um pai muito gentil. Ele sempre dava a ela brinquedos novos. E lindos vestidos! Ele preparava doces e biscoitos pra Nastya. O papai jogava diferentes jogos com sua filhinha. De manhã até tarde da noite. Hã? Aham! Hã? 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 Aham! Hã? 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 Acabou! Vamos criar uma história juntos! Sim! Era uma vez? Ok! O papai e a filhinha viviam felizes, mas um dia eles brigaram! E cresceu uma parede entre eles! O que aconteceu? Eu não sei! Nostra! Papai, eu tô aqui! Cadê você? Zé! Papai, eu quero te ver! Ai, minha querida! Cadê você? A gente não precisava brigar! Agora estamos separados! Me desculpa, Nostra! Desculpa, papai! Eles pediram desculpas um ao outro e então a parede desabou! E viveram felizes para sempre! Pessoal, tentem construir a sua história! E mande lá no meu Instagram! Bye! Like, Nostra! Gente, pra vocês! Tchau, tchau! Arrumar o quarto? Tarefa de casa? Hum, não! Papai! Papai! Oi! Olha a lista da mamãe! Ok! Precisamos comprar um trópolis! Ok! Tchau, tchau! Trampolim, feito! Agora, tomar um sorvete! 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 Tchau! O próximo! Festa de slime! Yeah! Yeah! Próximo! Jogar joguinhos! Tchau, tchau! Festa de slime! Pronto! Próximo! Jogar joguinhos! Vamos jogar o jogo da noite! Joguinhos feito! O próximo Festa do Pijama! Estou te vendo! Cucu! Não trabalha nada! Não! Bum! Uh! Look! Legal! Legal! Hmm... Ahh! 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 Oh! Ahh! Tudo feito! Pessoal! Oi, mamãe! Oi! Fizemos tudo! Uh-oh! Like Nastia! Papai! Papai! Eu tô entediada! Eu quero um irmão! Oh, meu irmão! Kátia! Tenho Maxime! Evelyn! Tenho Adrian! Ela! Tenho Pat! E eu! Ninguém! Não é o bebê de verdade? Sim! É pra você ir praticando! Ok! Uma historinha! Ah, Titi! Era uma vez que tinha um gato e um bebê! Era uma vez! Cadê a sua embe? Não! Não! Titi, titi, titi! Titi! Cadê o bebê? Bebê! Bebê! Não tá aqui! Bebê! 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 Ah! Isso é muito perigoso pra bebês! Espera! Espera! Meu bebê! 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 Cadê meu Pippi? Pippi! Pippi! Sua roupa tá suja! Precisamos lavar! É hora de passear lá fora! É hora de passear! Tá passando em mãos na caula! C lastim à capital! É hora de passear! E aí? E aí? E aí? Ah, meu bebê! E aí? E aí? Ah! E aí? Ah! Nossa, tchau! Tá gostando de cuidar do seu bebê? O que vocês acham, gente? Ela foi uma boa babá?